O meu nome é João Carreiro, conhecido no lugar Eu vou contar minha história pra vocês não duvidar Já tô velho, tô cansado, já não posso carregar Mas o galo quando morre deixa as penas por sinal No tempo que eu fui carreiro, muita fico eu fazia Um doze junta de boi e o cabeçalho até a guia João Carreiro era falado, conhecido em demasino Quando ele entrava na fila, o povo todo sabia Quase doze junta de boi, caminhava a sossegar O carro do João Carreiro tinha um cantar paixonado Distância de meia légua quando subiu o serrar Os dois corcão, o ringidor, faziam doendo chorar Pareia do cabeçalho, beijafrou e musanim Pareia de boi, de guia, fortaleza e caboquim Mas soube que a caminhava, riachão e riachinho Vamos embora ser eu, pareia de passarinho No riacho da Graúna, quando meu carro parava O zóio de uma caboca, meu coração vou tocar Na porta lá da cidade, de novo por lá passar O zóio dessa marvada, de novo me provocar Assim, fiquei-me um tempão, cinco meses, fiquei-me assim Eu com arreceio dela e ela com medo de mim Mas um dia criei coragem, falei com ela por fim Essa caboca chamava a corina pro alegria O alegria não tem espinho e é danado pra cheirar E mesmo não tem espinho, o alegria pode magoar Corina pro alegria e só soube me judiar Me prometeu minha aventura e só me trouxe pena Só tive um amor na vida, a tristeza me veio dar Fiquei meio aperreado, já não posso carrear Já contei a minha história antes de outro contar Onde meu carro passou, vivo raso por sina Onde meu carro passou, vivo raso por sina Onde meu carro passou, vivo raso por sina